Uma ideia extremamente simples, um site horrível, e eu vou mostrar para vocês, vocês vão concordar comigo que ele é muito feio, gera 600 mil dólares de faturamento por ano, que equivale a talvez 3 milhões e alguma coisa de reais por ano, com uma única ideia simples. Se você entender o potencial que a nossa área tem de gerar valor, de empreender, não precisa acertar de primeira, você pode acertar na quinta, na quinquagésima vez, se você entende como funciona a questão de MVP para você publicar coisas rápidas, talvez em um dia, dois dias, no máximo duas semanas, estourando dois meses, você consegue publicar um mínimo produto viável para que você coloque a tua ideia no mundo, e isso pode mudar a tua história. Falando sobre isso, no nosso evento do dia 18, eu quero trabalhar exatamente sobre tecnologias que podem te ajudar a empreender. Não apenas a empreender, mas passar numa entrevista de emprego, não apenas passar na entrevista de emprego, mas resolver problemas na empresa que você trabalha hoje. Mas, gente, olha aqui, front-end, mobile, back-end, banco de dados, deploy na AWS, isso aqui na trilha mais avançada, e você pode pegar esse conhecimento para empreender e colocar a tua ideia, por exemplo, na internet. Mas mesmo você que está iniciando na programação, que vai aprender HTML, CSS, JavaScript, e nós vamos colocar dentro dessa tríplice da web, a ideia também de um desenvolvimento moderno com o framework, você vai perceber que mesmo você que está iniciando, vai terminar os três dias de evento colocando algo na internet para que você possa pegar esse modelo, replicar e fazer aí os teus produtos, empreender através da tecnologia. Essa trilha mais básica terá apenas três dias, e a trilha mais avançada teremos cinco dias de evento. Além disso, nós teremos certificado, você vai concorrer a quatro mil reais em prêmios, ganhar dois cursos, e você vai aprender muito para que você possa pegar esse conhecimento e, de fato, aplicar no mercado. Além disso, eu também queria te desafiar, porque no dia 21 de novembro, coloca aí na tua agenda, dia 21 de novembro nós teremos a Black Friday da formação Dev. Nós temos uma formação com mais de 500 horas de conteúdo atualizadíssimo, nós temos mentorias, nós temos trabalhos em equipe, que é para a galera desenvolver produtos juntos, nós estamos, inclusive, nesse momento, separando as equipes para que eles possam desenvolver projetos em equipe, e tudo isso você pode experimentar dentro da formação Dev. No dia 21 nós teremos o menor preço da história. Não deixa passar essa oportunidade, porque você vai ser mentoreado por mim, acompanhado por mim durante o ano de 2025, e eu tenho certeza que esse será um grande diferencial aí na tua jornada como desenvolvedor. Gente, eu queria mostrar para vocês aqui essa aplicação que eu comentei, mas antes de mostrar a aplicação, eu gostaria de pontuar algumas coisas que são importantes, tá? Eu mesmo já empreendi e eu gostaria de compartilhar algumas coisas com vocês sobre como você pode empreender sem cometer os mesmos erros que eu cometi no passado. Eu criei um software como serviço, nós tínhamos clientes, nós estávamos prospectando outros clientes, eu acabei decidindo não continuar nessa linha por conta das aulas, por conta da dedicação para os cursos que estavam demandando muito tempo, eu não estava conseguindo gerenciar as duas coisas ao mesmo tempo, mas eu cometi um dos principais erros que a maioria dos empreendedores cometem, inclusive não é dito só por mim, é dito pelas maiores aceleradoras do mundo de grandes startups, que é você demorar demais internamente, ou seja, dentro de casa, dentro da empresa, você demorar muito passar 2, 3, 4, 7, 18, 24 meses, 2 anos, por exemplo, trabalhando em um projeto sem que você gere a primeira versão para publicar, para que as pessoas possam utilizar o teu produto. Eu digo isso porque foi exatamente esse erro que eu cometi, e eu gastei muito tempo desenvolvendo funcionalidades que eram muito legais, que eram muito interessantes, mas que para o meu cliente não fazia diferença nenhuma. E essa aplicação que eu quero mostrar para vocês, ela é de certa forma um tapa na cara, na minha cara, por exemplo, de que uma aplicação extremamente simples, uma aplicação talvez com duas semanas você faça a aplicação inteira, você já consegue colocar na nuvem e começar a tentar experimentar para ver se essa é uma aplicação que vai trazer retorno para você ou não. E outra coisa, só para dizer para vocês, para você começar a empreender, você não precisa ter nenhuma ideia, e não sou eu que estou dizendo isso, são especialistas na área e dizem, ó, você precisa de tempo, você precisa ter uma equipe, talvez uma equipe de duas, três pessoas, uma parte técnica, uma parte da equipe que olhe para fora, que vá prospectar os clientes, com uma ideia, com o tempo você consegue empreender. Eu vou mostrar para vocês aqui a aplicação, essa aplicação chamada Order of Books, né? A Ordem dos Livros. Basicamente é uma lista completa de todas as séries de livros em ordem. Esse cara entendeu que muita gente tinha dúvida qual era a ordem para ler o autor, o Tolkien, por exemplo. Ah, qual é a ordem dos livros para que eu consiga ler lá a série do Senhor dos Anéis? Qual é a ordem dos livros, por exemplo, para eu ler Harry Potter? E aí ele coloca aqui todos os livros, obviamente coloca o link da Amazon como afiliado, e a partir das pessoas que procuram a ordem para ler tal autor, muito provavelmente caia nesse site, veja a ordem dos livros, vê o link da Amazon e a partir daí várias pessoas compram os livros e ele recebe uma comissão através de uma ideia extremamente simples. Então, se você pensa em problemas que, por exemplo, trabalham com o bem-estar das pessoas, que livram pessoas, por exemplo, de vícios, você, por exemplo, pensa em algo que é extremamente comum, que é recorrente, mas que para um grupo específico de pessoas, por exemplo, finanças para pessoas que são preguiçosas. Como assim, Léo? É muito chato usar aplicações financeiras, muita gente não tem saco, muita gente tem uma vida financeira completamente desorganizada porque nunca encontrou uma aplicação financeira que fosse fácil o suficiente para você não precisar ficar colocando um monte de coisa nela, transferindo valores de uma conta para outra, criando contas virtuais. Você quer algo simples para você lembrar dos seus pagamentos, para você ter uma ideia, talvez agrupado ali por IA, quais são os principais gastos da sua vida ou uma aplicação que consiga descobrir a data de vencimento de uma determinada conta exatamente por conta da forma como você usa a aplicação. Ah, todo dia 3 eu vou lá na conta de luz e digo que foi paga. Ou seja, você não precisa nem dizer qual é a data de vencimento da conta porque a aplicação pode eventualmente inferir isso através dos dados. Então, se você pensa em uma solução que não é de forma nenhuma, preste atenção, esquece essa ideia de você empreender com algo que seja inovador. Talvez 0,0001% das pessoas vão empreender com algo inovador e isso não significa que você não possa ter sucesso empreendendo algo que não seja inovador, fazendo algo que outras pessoas já fizeram, mas você faz de uma forma diferente, de uma forma melhor ou de uma forma pensando num grupo muito específico de pessoas que tenha mercado. E se você pensa em termos globais, você pensa em colocar a sua aplicação traduzida para inglês, por exemplo, você pode empreender para o mundo todo. Se você pega a sua aplicação e traduz para mandarim, você pode empreender para um outro grupo de pessoas que é, sei lá, um quinto da população mundial. Então, você tem a possibilidade na palma das suas mãos de empreender e isso é muito rico. Só que tem um detalhe, quando a gente pensa em empreender, um dos pontos mais críticos, primeiro, não é a ideia o ponto mais crítico, o ponto mais crítico é ter pessoas que têm tempo. Pessoas com tempo conseguem empreender. E o outro ponto muito importante, que é causa de falha das pessoas de empreender, é exatamente você não ser capaz de entregar um MVP dentro de um prazo aceitável. Porque se você pensa em empreender, você tem que estar preparado para falhar. Você tem que estar preparado para modificar o produto. Você tem que estar preparado para atender, de fato, a demanda do teu cliente e não a demanda que você acha que o seu cliente tem. Então, diante disso, você precisa ter a velocidade para implementar alguma coisa, colocar, por exemplo, no ar e verificar se aquilo tem ou não tem mercado. Investir um pouco, talvez, em publicidade. Cara, teve tração, teve crescimento, as pessoas se interessaram pelo produto. Você pode tentar uma vez, ninguém se interessou, duas vezes, três vezes. E a partir do momento que você vai errando, você também vai ganhando experiência no processo. Eu tenho absoluta certeza que na primeira vez que você publicar uma aplicação, vai ser muito mais difícil. Na segunda, vai ser menos difícil do que na primeira. Quando você tiver publicado 20 aplicações, você já está fazendo isso com uma simplicidade, uma facilidade muito maior. Exatamente porque você já tem uma estrutura básica para você trabalhar, você já conhece as tecnologias, você já sabe mais ou menos a stack que você vai usar, onde publicar, como publicar e como fazer isso de forma muito mais rápida. E aí não tem problema, você tem 20 produtos, alguns produtos vão remunerar através de AdSense, outros vão remunerar através de programas de afiliados, outros vão remunerar, talvez, com plano de assinatura. E, eventualmente, se você acertar uma vez, se você pegar um produto que gera um valor minimamente, sei lá, 300 mil dólares por ano, imagina que você vai faturar também em dólar. Gente, isso muda a composição financeira de praticamente 99% dos desenvolvedores do mundo. Então, isso é muito bom e é um privilégio gigantesco. Por isso, eu quero te convidar mais uma vez, vem fazer parte do nosso evento, fica atento no dia 21. Nós teremos a melhor promoção da história da formação dev, para que você possa entrar na formação, ser mentoreado por mim e tirar qualquer dificuldade técnica, qualquer dificuldade de framework, qualquer dificuldade de arquitetura, para que você possa empreender aplicações pequenas, aplicações médias, inclusive aplicações grandes que precisam crescer, que precisam ter escala. Tudo isso é falado lá na formação dev, na parte de arquitetura, na parte de frameworks, bibliotecas, bancos de dados, back-end, front-end. Nós temos tudo lá na formação dev, que vai te atender como dev para se tornar alguém que é capaz de empreender, alguém que é capaz de passar entrevistas de emprego e alguém que é capaz de desenvolver aplicações do absoluto zero. Então, não perde tempo, aqui embaixo tem um link para que você possa marcar lá a presença, para que a gente possa mandar a nossa melhor oferta e que você possa também participar do nosso evento, que nós vamos ter duas trilhas bem claras, uma mais avançada, uma mais básica, mas todas elas focando em entregar valor. Ou seja, nós queremos, mesmo na trilha mais básica, HTML, CSS, JavaScript, mostrar como se desenvolvem aplicações modernas para que você possa entregar valor. Sempre voltado para que você possa, de fato, ter um entregável no final de cada um desses dias. A trilha mais básica serão três dias, e a trilha mais avançada a gente vai esticar um pouquinho mais para falar tudo com muita calma para que você possa entender, de fato, os principais frameworks de mercado. Então, é isso. Um grande abraço e até o próximo vídeo.